Ainda dentro da programação de volta às aulas, a Unifenas realizou, no Salão do Júri do Campos de Alfenas, a aula inaugural para os novos alunos do curso de Direito da Universidade. Para a ocasião, foram convidados os egressos doutora Fernanda Moura Leite, juíza de Direito, e doutor Laurence Albergaria Oliveira, promotor de Justiça. A juíza e o promotor receberam os alunos e compartilharam seus conhecimentos e percepções relacionados com o tema Carreiras Jurídicas, que é fundamental para a orientação de quem está começando o curso de Direito. O Direito depende muito do aluno, a faculdade ajuda muito, mas depende muito da boa vontade e do esforço de cada um, da disciplina. A preparação é o início de tudo, você tem que se preparar. O problema não chega com a solução, com a tiracolo. A solução é você vai apresentar o caso concreto, e isso sem a preparação, sem a formação desde o início da faculdade, sem o estudo continuado, aperfeiçoamento constante, você não consegue apresentar um bom resultado, não consegue desempenhar com níveis de satisfação elevados a qualquer profissão hoje. O direito tem essa característica de ser mais engessada, as mudanças em si, mas sem a preparação é impossível.